Salve pessoal do canal, beleza? Aqui é o Ditor. Tudo bem? Bom, vamos lá. Todo esse tempo aí fazendo alguns vídeos aí. Já faz um tempinho que eu não solto algumas coisas também. Essa é a bike que eu utilizo nos meus pedais. Uma bike que tá comigo aí já tem desde o início, né? Já tá indo aí pros seus 4 anos, 5 anos. Lá no fundo tem as medalhinhas. Atualmente não tô competindo mais, só tô participando de alguns desafios, estradão, enfim. Essa aqui é a minha bike. Já faz um tempinho que eu tô pra postar aqui vídeo sobre a bike, né? E vou tentar mostrar aqui, sem delongas, não vou enrolar muito. Bom, já faz tempo que eu tô usando 12 velocidades, né? Tava usando o SRAM. Não tenho o que falar do SRAM. Usei até onde deu mesmo. Sofri umas quedas, então precisei trocar. Hoje eu tô com o SLX de 12 velocidades. Faz pouco tempo que comprei também, comprei nessa última compra que eu fiz no AliExpress, né? Compro muito do AliExpress. Recomendo também. É só pesquisar, tomar os cuidados que a gente precisa mesmo. Ver as vendas da loja ou do vendedor. As avaliações, né? Então, vamos lá. Eu comprei agora... Pô, tem... Hahahaha O Guicaia Bike, não tem problema. Então... Comprei esse cubo da Kuzi. Muito bom, hein? O cubo que eu utilizava era o Shimano. O cubo que eu utilizava era o Shimano, né? Essa bike é uma GT, né? Nossa, que vídeo mais louco. É um cubo muito bom esse, hein? Recomendo, hein? Coloquei os pneus da Kenda, né? O pessoal que gosta de... De ver o pneu. Especificações. Não vai dar pra ver no vídeo aí, mas é um... Um pneu muito bom, hein? Deixa eu ver se tem as medidas dele aqui. Acho que vai estar aqui, ó. Olha. Deve ser um 2.2... Ó, 2.10. Tá aqui, ó. 29, 2.10. Não sei se tá dando pra focar aí. Excelente pneu aí. Tem um grip bacana. Tô muito contente com ele, porque ele é baixinho. O que eu tava usando era um Continental. Muito bom também. Suspeção Absolute. Ah, eu comprei um cubo da Kuser. O dianteiro. Tá chegando. Esse mês, mais ou menos, tá chegando. Daí eu já quero ver se eu posto também. Então, eu tô trocando o cubo, que tá pra chegar. Tô trocando os freios também. Esse freio aqui, já usei bem ele. É um GTA 4 pistão. Não tá dando pra focar. É muito bom também. Mas, eu tô optando por usar o MT200, que é o simples, mas eficaz demais, né? Muito bom. Então, tô só aguardando. Tô fazendo esses upgrades na bike, pra tá indo pro desafio do caminho da fé. Então, eu preciso tá com a bike bem ajustada. Tô usando um selinho da modelo Riva, da Specialized. Muito bom também. Muito confortável, macio. Mesinha Absolute. Canote Absolute. Guidão da Zoom. Suspensão Absolute. Canote Absolute. Pé de vela SRAM. Esse SRAM aqui é o NX, é que eu pintei. E atrás, cassetes, RAM, NX também. Então, é isso, pessoal. Esse vídeo chega só pra tá mostrando a bike. E assim que eu chegar as peças, assim que a bike estiver pronta, vou fazer um novo vídeo também. Forte abraço, pessoal. Obrigado por tá aqui no canal, tá participando aqui de alguma forma. Valeu mesmo, pessoal. Aquele abraço. Até mais. Fui. Fui.